Quer saber como eu faço pra deixar meu cabelo desse jeito? Continue assistindo! Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui com mais um vídeo no canal e eu vou fazer um blowout com vocês, a forma como eu faço. Eu não tenho as melhores ferramentas, né? Tem aquele acessório que você coloca no secador, né? Pra ajudar a fazer o blowout. Tem as escovas, né? Alisadoras, digamos assim, que ajudam também. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço com o que eu tenho em casa. Meu cabelo não tá seco, tá? Meu cabelo tá úmido. Eu acabei de lavar meu cabelo. Eu passei um pouquinho de levin, né? Eu já tinha, quando eu lavei, eu passei um tipo de condicionador, creme. Enxaguei levemente. E aí quando eu saí do banho, né? Coloquei a toalha. E aí passei bem pouco de produto, porque quando eu faço blowout, eu não gosto de colocar muito produto. Não sei porquê. Não gosto de colocar muito produto no meu cabelo quando eu faço blowout, tá? Então vamos começar. Como eu comentei, meu cabelo tá aí úmido. Se eu ponho a mão assim, eu sinto que ele tá bem molhadinho. Não muito, não tá assim, não tá tipo pingando, mas tá úmido, né? Precisa secar. E aí eu vou fazer a divisão aqui. Eu vou prender as partes do meu cabelo que eu não vou secar agora. Como vocês podem ver, meu cabelo já tá bem desembarassado. Eu desembaracei ele no chuveiro duas vezes. Tá bem desembarassado. O que vai ajudar nesse blowout, né? Eu desembarasço um pouquinho mais. E aí eu vou dividir de novo essa parte aqui de trás. E aí eu vou só explicar pra vocês, porque com o barulho do secador eu não vou conseguir explicar ao mesmo tempo. Basicamente eu vou pentear e secar ao mesmo tempo. Vou fazer esse procedimento. Ok? E assim, também não fico muito tempo com o secador, tá? Assim, meu cabelo é um cabelo fino, então eu acho que ele seca bem rápido. Então, duas, três, quatro passadas já deixa o meu cabelo seco. E o fato de você pentear enquanto você seca, dá esse efeito blowout, né? Que é o efeito como se fosse a escova. Aí pra manter o cabelo aqui desse jeitinho, eu vou fazer um twist. Coisa rápida, nada muito elaborado. E aí a gente vai pro outro lado. Fazer a mesma coisa, na verdade, na cabeça inteira, né? Enfim, não precisa me dizer muita coisa, né? Agora bora fazer essa cabeça inteira. Vou fazer essa cabeça inteira. E aí fiz todo o cabelo. Vou aqui mostrar pra vocês como que ficou, né? Fiz os twists pra poder manter esse... Porque qualquer umidadezinha, vocês sabem, né? Cabelo crespo, como que é? Qualquer tipo de umidadezinha, ele já volta. E aí eu tiro os twists. Enorme o cabelo fica, né? Tira todo o fator encolhimento possível, existente, do cabelo. Eu precisaria até cortar um pouco as pontas do meu cabelo, porque precisa, né? É importante. Eu não sei quando foi o último mês que eu cortei. Mas olha só que babado, gente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês forem usar, por favor, me digam, deixa um comentário, me marca no Instagram. Enfim, essa é a forma como eu faço o meu blowout. E aí depois a gente pode estilizar. A gente pode deixar o cabelo desse jeito. Você pode fazer penteado, você pode prender. Você pode fazer o que você quiser, né? Com o cabelo com blowout desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, de curtir o vídeo. Se tiver alguma pergunta também, não hesite em deixar um comentário. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!